A Bia Comã, a nós, que catené, a mim, se o meu negócio é jurista, até então, na área de direito, na família, não quero lembrar de ninguém, não quero lembrar de ninguém. E aquilo é claro, que depois de ocupar casa, o catené que não acompanhou, que não deu alguma instrução de método, de estudo, porque mais método de estudo, vou botar um bocado de riva na primeira hora, enquanto com as minhas colegas, não por isso, indo junto, não brinca junto, não vai festa junto, mas as minhas colegas, se vir com uma hora que chega a casa, para apenas falar algo mole, tem matéria sobre responsabilidade civil, ISSS, sobre obrigações, ISSS, sobre teoria geral, ISSS, sobre direito de contratos, ISSS, e passa aí aquilo, a minha coisa também, estou com o teu filho, e vai para direito, não sei porque como é que não fala a pastura, não sei como é que não fala a pastura, não quero falar que vai nascer o melhor, não sei como é que não fala a pastura, por isso, e a vantagem comparativa, não é? Que a nós, não é que a atene, que o seguinte, a atene, que é também, esta parte, é para aí que é, há 50 ou 60 ou 1.000 metros na frente, não é? E o que é que está acontecendo? E na faculdade direita, e tinha uma recusação, de, a bota sinta com o cara, Karen, está sinta com o bo, então falou, Karen, gostou da Karen, ou te viram falando com o maná, e a minha não gastou nada, mas depois a minha não falou também, gastou nada, é, mas Karen, gostou da minha, não vai, não vai testar, ora quando eu digo a testa, o Karen inteira 16, a minha inteira 12, o Karen inteira 12, a minha inteira 7. E a boca me mata a cabeça na história. Então a minha, Karen, o que eu falo, a minha não é uma gastou, não, a minha, não é uma gastou a coisa, por isso, e tem também, às vezes, é verdade. Ora, esta contou o barrar, outra, esta contou a mentira. A Bia Comar, cá aqui problema que está ali também, e tem a ver, também na faculdade, a discriminação também está com o, sabe, de onde é que o Bino? Quando teve um professor, no primeiro ano de faculdade, que eu falei logo, ora que vou escrever, está sendo a Bia Comar, cá aqui a escola que o Bino? A Bia Comar, faculdade, também não há alguns, tipo, três escolas, colégios. Que, claramente, e a Guinness também foi a faculdade de direita, a hora que eu tive a relação, eu até percebi como é que a gente organiza, se perguntas. Na resposta, só que a gente percebia, a Bia Comar, a Bia Comar, a Bia Comar, a nossa Bia Comar, a escola pública, coitados, entre aspas, não tem, não tem grande problema. Sabia como não, não tem para demonstrar, como não merece estar lá. Não é? E que foi fácil, por isso que manda, a gente está, apoia sempre associações juvenis. E aquilo é, como eu posso falar, e não é refúgio. Bia Comar, através da associação juvenil, através das associações que eu pude, conseguindo-se, que passei a mesma experiência, que pude ajudar na integração, e não só. E aquilo é ajudante, porque se não fosse, caso da associação, é para, não é possível, não é possível. Mas, yes. Mas, Edi, talvez eu poderia explicar um bocadinho, de um coisa lá. Eu falei com uma boa, e jurista, porque eu falava, e advogado. Qual é a grande diferença, entre um jurista, com um advogado? Fabián, pensa com uma nota, faça aqui, confusão antiga, na nossa sociedade. Muito bem. Limazes, não respondeu a uma pergunta, se uma guindice não fala na Direito. A doutrina, às vezes, está a divergir. A opinião está a divergir. Mas, já que eu me podia falar, a mim, me prendia quem é professor de faculdade de Direito, Eduardo Vera Cruz Pinto, que é grande professor de faculdade de Direito, quem se tudo conheceu, quem gostou da faculdade de Direito, fala só Eduardo Vera Cruz Pinto e da Cibitinga. E fala com um jurista, nunca queria falar com ele de jurista. Até que, ele é professor de História de Direito, na História de Direito, História de Direito, Direito Romano, em Direito Bindel. Um jurista, acabou de falar com ele de jurista. Um jurista, e quem? E quem está resolvendo problemas jurídicos de sociedade. Jurista, Karen, a mim, tocou a boa, a bom poder falar com a Karen, a boa jurista, a papia de Kuma, botando a capacidade de resolver alguns problemas sociais, com o conhecimento de direito. que é se nós não percebemos em Karen? Com o conhecimento de direito, que o nome jurista é bem desse. Com o conhecimento de direito, vou conseguir resolver alguns problemas sociais, alguns problemas de direitos na sociedade. Por isso, a mina fala com a Karen, a boa jurista. A boca política, o que a livre de falar com a a mim e jurista, não. Pode falar com a boa jurista, botando para ter um enquadramento, botando para ter um enquadramento laboral, nesse caso profissional, que está classificando na que categoria de jurista. Agora, há um dia, qualquer licenciado, eu cheguei aqui, ponto, qualquer licenciado de direito, está auto-intitulado de jurista. E aí,